O que eu estava a perguntar, gostaria de falar, eu acho que foi na prática, a prática de quarta-feira, exatamente, a hora do almoço, quarta-feira, por acaso foi uma daquelas práticas que às vezes isto conecta, a cabecinha e o coração conectam e tudo dá por si a dizer, a falar mesmo a partir do certo da sua experiência e é muito prazeroso e traz satisfação quando isso está a acontecer, eu estava a sentir-me mesmo no flow da coisa, às vezes até me comovia, porque estava mesmo a conectar com a experiência e a verbalização, estava-me a sair muito próxima da experiência. Então saí assim na prática com um certo alento cá dentro e depois a primeira pessoa que fala comigo diz assim, epá, estavas a falar muito abaixo, não ouvi nada. O que eu achei delicioso, o que a gente acha que eu não seria tão uma grana prática, que aquilo deve ter sido mesmo bom para os outros, não ouvi nada. O que é que estávamos para lá a dizer, estávamos a falar muito abaixo, não ouvi nada. É tão salutar a pessoa ser, deitar o pedestal abaixo, quer dizer, é fácil, sem querer que quando há por si aço faz um bocadinho o pedestal. Ah, aquela corredor mesmo bem pumba, é só o que é, não é pumba, é só o que é. Mas nessa prática dei por mim a fazer uma síntese, que até depois pensei, pá, estes bons pontos há de funcionar bem. Muito simples e hoje eu mencionei essa síntese. Dei por mim a dizer que a cabeça fala-nos de quero e não quero. Se repararmos muito da atividade de elaboração, é uma historinha do que é que a pessoa quer ou uma historinha do que é que a pessoa não quer. E quando não é quero, não quero, o que é que vem? Adormece. Está no quero, não quero ou adormece. E isto tem mais ou menos como se passa o dia-a-dia. Muito do nosso dia-a-dia é um jogo de quero e não quero na relação com o outro. Raramente há espaço para outra qualidade de relação que não seja, por certa forma, apropriativa, tanto no querer como na rejeição. E, na meditação, a proposta é poder dar atenção a esta vida para lá do que a cabeça está a dizer, vê se quero e não quero. E nisso o corpo é muito útil porque falamos daquilo que é. A pessoa põe a atenção no corpo, o que apreenda e a experiência que é, que lá está, que nem sempre é agradável, vocês já notaram. Não estou a dizer a experiência física, mas o que é, a dado momento, qualquer momento da vida, por vezes, aquilo que a pessoa apreende não é necessariamente agradável. Mas agradável e desagradável são experiências, não são conceitos, não é? Há o conceito agradável e desagradável, mas o conceito agradável e desagradável só faz sentido... Base na experiência. Não. Todas. Um conceito só é útil na vida e que aponta para uma experiência, não é? Um abstrato não tem grande utilidade. O corpo dá-nos a possibilidade de aceder à experiência que é a vida, tal como é, naquele instante, no seu agradável e desagradável. E que depois o coração ensina-nos, nesse processo de nos trazer a atenção para aquilo que é, sair do quer e não quer e pôr a atenção naquilo que é, há uma descoberta fantástica, feita através do coração, que nos ensina que aquilo que é, pode ser bem-vindo. No início não é necessariamente bem-vindo, no início é. Então, nota o que é que é e, rapidamente, se o que está a acontecer não é agradável, pum, vai logo parar a cabeça e começa uma elaboração do que é que não quer. Se o que está a acontecer é agradável, se está na experiência presente é agradável, também vai automaticamente para a cabeça, para a historinha do que é que é, quero. E que vai ser assim, que agora, pá, depois tem que contar o sagra, isto é uma imitação, com muita beira, outra história qualquer que quero, não é? E o nosso treino é sair dessa historinha e tanto quando é agradável, quando é desagradável. poder, não está? Porque tudo o que é, é bem-vindo. E há uma descoberta de relação com a vida, para lá de quero e não quero, que é muito, para mim acho que é muito, por um lado, apresivadora, porque cessa o conflito perante o que não é, mas também cessa o outro lado, que é a tentação de apropriar, quando é agradável, tentar segurar a coisa. Não, este, o coração, este ensinamento que as coisas podem ser o que são, isso quer dizer que elas vão, quando são agradáveis, vão passar. Não é agradável, ah, e agora já vou construir a historinha toda à volta do agradável. é agradável. E notar que o agradável também passa. E essa liberdade que o coração nos dá acesso quando nos permitimos, realmente, tudo que é, é bem-vindo, inclusive a permanência, essa liberdade eu acho que é a maior satisfação que o ser humano pode aceder, a satisfação de ser livre, de não ser condicionado pelo quero e não quero. E, no que eu entendo do ensinamento do Buda, eu acho que é para aí que está a contar. Então, daí por mim, todo contentei, ah, eu gosto desta síntese. O corpo, não, a cabeça fala-nos que quero e não quero, o corpo fala-nos daquilo que é, e o coração ensina-nos que tudo o que é, pode ser bem-vindo. E está o caminho, resumido em três partes. É, por mim, todo contente com essa, com essa elaboração. Agora, querias, está a fazer sentido? Só explorar um bocadinho. Agora, os dois, não tanto o quero e não quero, mas esta proposta de vir ao encontro, trazer consciência, para entrar em relação com aquilo que é. Eu nem sei bem o que é que quero dizer. Notem um, há aqui um paradoxo incrível, porque muitas vezes, o primeiro momento, muitas vezes o primeiro momento de notar o que é que é a experiência deste instante, pelo menos a minha experiência muitas vezes não é agradável. Então, primeiro, se o primeiro toque no que é que é, há muitas vezes a tensão, há, se não conflito mesmo aberto, há uma fricção interna, há um desconforto que muito do meu esforço do dia a dia não o notar. Ok? Muito do esforço, das estratégias de entorpecimento no afogar em atividade, que é mais uma estratégia de entorpecimento, muito do que se passa no dia a dia é uma evitação daquilo que é. Então, o primeiro trazer da atenção para aquilo que é, a coisa educa, que é a primeira nobre verdade. E aqui o treino, pôr o treino, pera, 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 pera. O meu treino é notar aquilo que é, é não deixar fugir para as elaborações, não deixar fugir para os meus julgamentos. Porque o julgamento em relação àquilo que é desagradável é também uma fuga. É muito mais fácil entrar em julgamento do que estar na experiência em si. Então, há aqui um treino importantíssimo, que é fácil de diminuir a sua importância, que é só o notar o que é que lá está, já é tão radicalmente diferente do que está a acontecer no dia a dia. Muito do nosso dia a dia, somente nos padrões de reatividade, não está a querer notar, não está a menos, pelo menos eu noto comigo, está na fuga, está a fingir que não há duca, que não está a ser insatisfatório, que aquela estratégia, aquele rame, ramezinho, aquela embirração que está a ter com aquilo e mais a fantasia do quão fantástico vai ser amanhã, tipo, tudo aquilo de alguma maneira está a funcionar e isto está. Está tudo a correr bem e só quando para para notar, o que é que é? E põe a atenção mesmo aqui, não é? Lá em cima e nota, começa a notar, certa tensão ali no pescoço e a cara um bocado encrequelhada. Depois, o corpo dá um feedback, não sei se notam isso, o corpo dá um feedback, o que é que está para aqui a acontecer? Quer dizer, às vezes não se passa nada, a pessoa vem ao corpo, tipo, não está cá ninguém, também há essa experiência. Aí é a indicação que andou a fugir, boé. Tipo, se a pessoa traz a atenção ao corpo e não se passa nada, ok, não andou, quer dizer, ok, a pessoa já andou mesmo, mesmo, mesmo a fugir bastante. O que não quer dizer que a prática está a correr mal, quer só dizer que essa conexão não tem realmente sido muito seguro notar aquilo que é. E aí aquela atitude que nos cursos para crianças eu chamo de David Attenborough, trazer curiosidade perante a savena onde não se passa nada, a pessoa fica, este lá está quietinho, não se passa nada, tudo bem, deixa catar com não se passa nada. E a pessoa deixa-se lá, está tempo suficiente e isto, aos poucos, começa a surgir o que é que para aqui vai. E só explorar isto um bocadinho, porque eu, às vezes, em diálogo, dá-me a sensação que há pessoas que usam a prática como mais uma estratégia de fuga, mais uma estratégia de fuga, mais uma estratégia para não sentir. Entram lá num sítio assim de dissociação, parece-se um algodão, um bocado entorpecido, onde não se passa nada. Mas isso não é paz, isso é mesmo entorpecimento e dissociação, que é agradável comparado com o sofrimento de quero e não quero, esse estado de entorpecimento pode parecer agradável, mas não é tudo o que se pertence. É mais útil ir ao encontro de qualquer coisa até desagradável do que estar nesse invocro, que é um bocadinho sedutório, eu noto que aquilo, tipo, aqui não há muito a chatear, mas não é isso que se pretende. Morrer mais abaixo, pretende, é mais abaixo. O que é que está para aqui a acontecer? Eu estava assim, por vezes, o que está para aqui a acontecer? Não é agradável. E não nos prezar, que notar isso já é imenso, ok? Só ter a consciência, o que se diz, afinal, não está a doer. Esta maneira de viver está a doer. Isso é um feedback que a vida está a dar, importantíssimo a não me desprezar, que Buda chama, primeira nova verdade. E o paradoxo, que eu, tipo, não me canso de ficar, de assombrar, ai, é mesmo assim. É que depois há uma satisfação em não fugir desse estar a doer. Essa curiosidade por... Mas chega cá a ver, então, onde é que está a doer? Não no sentido masoquista, deixa cá a doer mais um bocadinho. Mas essa curiosidade pela vida, porque é uma curiosidade compassiva, aquilo está a doer e a pessoa está disposta a ir ao encontro do sítio que está a doer. E, na verdade, este paradoxo é aquilo que as nossas mães nos ensinaram, que já me ensinei muitas vezes. Está a doer, a mãe dá um beijinho na ferida e aquilo fica melhor. E é isso que a pessoa está a fazer, em grande parte, está a doer. Não se pisga, não vai para o seu julgamento, não se abandona nos julgamentos habituais e vai ao encontro da experiência que ela está. E, quem sabe, nota o feedback que a vida lhe dá, que é um relaxar interno, aquele atrito que antes estava a acontecer de estar a doer e a pessoa está-se a pisgar com as suas várias estratégias habituais. E agora está a escolher não se pisgar, ir exatamente ao encontro do que lá está. E na não resistência desse sofrimento, encontra um bem-estar, um apaziguar da tensão interna. Não quer dizer que deixou de doer completamente, mas, pelo menos, aquele doer opcional, que é o doer da sua resistência, ver isso a dissolver-se, é mesmo muito simpático. Porque o outro doer, que faz parte, porque a pessoa tem joelhos e nádegas e o pescoço que já está velho, etc., com esse doer eu tenho a sensação de nós comportarmos relativamente bem. Quer dizer, ali no PDI avançado já fica difícil, mas pronto, até como se não é, porque há alturas em que depois a doença, vendice, doença, morte, o desafio é enorme. A pessoa está a doer e está mesmo a doer, mas se formos nos treinando antes de chegar a esse sítio extremo, se calhar quando vai chegar e temos muito mais recursos de consciência para poder lidar com esse grande desafio que é ver isso, doença e morte, do que ter passado uma vida em fuga e depois aí não há recursos nenhum. Portanto, afinalmente é confrontada com essa verdade da impermanência e não faz a mínima ideia como é que lida com aquilo. E é chato o último capítulo ser o nosso maior desafio e ser aquilo para o qual termos menos preparados. Porque o primeiro desafio de nascer é um grande desafio, mas depois ainda tem pai, se tiver um bocadinho de sorte, mãe, se tiver um bocadinho de sorte, esses, se eles ambos não terem muito o pé na argola, mais a força da natureza e a vida a desabrochar, isto ainda dá para levar. Mas já viram que chegamos ao fim da vida? Normalmente sem pai, sem mãe. Se a coisa tiver corrida na sua ordem natural, se tiver corrido mesmo bem, perdemos pai, perdemos mãe, entretanto. Porque outros dizem pai, primeiro que eles tendem a morrer primeiro. Não sei como é que é, mas dizem... Não é? Sim, sim. As estatísticas não apontam os homens... Seis anos a menos. Seis anos a menos. Em média. Isso é a média, então. A pessoa chegou ao fim da vida sem pai, sem mãe, fisicamente muito debilitada, provavelmente mentalmente também debilitada. Essa é a parte do lado. E tem um grande desafio, porque ele ainda dura uns largos anos. Se tudo correr bem, ainda vai durar uns largos anos. E se não se treinou minimamente para conseguir-te a apresentar como as coisas são, quando elas não são como gostaria, já viram o inferno que vai ser esse fim de vida? Se a pessoa não descobriu um verdadeiro refúgio em si, que não está dependente de condições serem agradáveis ou desagradáveis, aquela reta final é um grande desafio. É giro que, por um lado, estamos programados para fugir da dor, mas, ao mesmo tempo, viemos com os recursos que, quando não fugimos, descobrimos uma liberdade que é muito mais satisfatória e profunda do que qualquer estratégia de ter as coisas à medida dos nossos desejos. Porque a estratégia à medida dos nossos desejos raramente funciona e, quando funciona, dura muito pouco. A estratégia, a capacidade de aceitar as coisas como elas são, perdura. E não está à mercê, não está tão à mercê da impermeidência. Entenda isto. E eu não sei como é que se faz quando se é mais novo e a pessoa está intoxicada com a juventude. Não, quando tinha 30 anos e menos do que isso, em vencer, adoecer e morrer, não fazia parte do meu espectro de motivações para praticar. O Buda farta-se de mencionar isso e eu lembro-me de refletir. Ah, pois é, mas não toca. Não, a fichinha não cai. E eu lembro-me perfeitamente das palestras em que parece o Buda mencionar essa intoxicação da juventude. E, por isso, eu calculo, quando se é mais novo, eu estava a dizer, qual era a motivação? Por que é que eu praticava tão afincadamente? Eu acho que eu tinha a vantagem de estar a doer imenso. E, como já era novo e estava a doer imenso, aquilo era motivação suficiente. Não, isto leva-me a perguntar, como é que se faz com os mais novos? Estou a olhar para uma mais nova. O que é que motiva quem é mais novo a praticar? Está a doer. Está a doer, não é? Não, não, eu acho que não. Nem sempre. Hã? Nem sempre. Pois não sei. Por exemplo, eu vejo, outra vez, as minhas filhas, elas fazem meditação, elas, portanto, falam e ouvem e estão interessadas em palestras como estas, em retiros, para crescerem, para serem melhores, para viverem mais felizes. Os motivos são os mesmos. Sim, mas isso é porque a pessoa tem consciência que, como está, não é satisfatório o suficiente, senão não ia à procura de outra estratégia. Estar a doer, isto que eu estou dizendo, não está nada de errado, antes, pelo contrário. Mas isso é a vida. Exato. Notar que está a doer é extremamente são. Extremamente são. Ficar a reclamar e a resistir que está a doer, isso chama-se depressão. Mas notar que está a doer é extremamente são. Mas a vida dói, não dói, dói, não dói, isso é... Mas também há outra razão. Não, 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 não é entre os outros. Não há outra razão. Acho que quando uma pessoa também entra num espaço de perceber que há coisas que não se explicam através das respostas que estão cá fora. Sim. Mas sim interiormente. Descobrindo o que é que está dentro de nós. E eu acho que há pessoas que têm essa experiência, têm experiências sensoriais, intuitivas, internas, mesmo de conexão com o outro, que não conseguem explicar de outra forma se não indo para dentro e procurar esse ir para dentro em algum lugar. Não, isso foi o que me fez notar que estava, fazia doer ainda mais. Foi exatamente por ter essas experiências que o modelo que estava a ser oferecido não fazia sentido nenhum. Tipo assim, essa era a minha problema, eu lembro claramente dessa problemática. Tipo, eu até consigo fazer este jogo que é pressuposto e era muito bom a fazê-lo, mas aquilo era profundamente insatisfatório porque tinha uma referência de outra maneira de lidar com a vida que fazia mais sentido, mas não era aquela que o status quo promovia. Não, de facto, a minha experiência foi ter essas experiências espirituais em terra e idade, punha a coisa ainda mais contrastante. Tipo, fazia o não viver a partir daí ainda mais insatisfatório. Mas com um grande sentido de desorientação, porque à época não havia nada. Não somos seres também espirituais? Pois, se notaram-nos que somos. Mas, intrinsecamente, não somos espirituais e às vezes andamos distraídos, mas não está cá dentro essa possibilidade, essa necessidade. Eu acho que é uma necessidade mesmo. A necessidade de significado é, eu acho que um ser humano sem uma história que lhe dê significado. Certo. É um vazio. E isto torna-se profundamente vazio. Voltando agora ao contexto da realização alargada, como se toca uma população mais jovem? Porque, para mim, foi um lado importantíssimo. Também o lado coletivo da coisa. Que há um trabalho a ser feito, sim, que eu o faço, mas é pertinente a mudar o mundo. Isso me lembro-me, agora voltando atrás, na altura, a criação de uma nova sociedade. O tipo de budismo a qual iniciei o meu caminho tinha uma forte missão também de transformação do mundo. Tu transformas-se e, nesse processo, transforma o mundo. Havia também um lado ligeiramente missionário, uma coisa olhando para trás, mas lembro-me que era... Dava significado, sem dúvida, e dava um sentido de propósito, que eu acho que continua válido. Talvez ainda mais do que nunca. Dada algumas das tensões que se notam no mundo desenvolvido, dito desenvolvido. Apesar, a minha sanidade depende de tocar, de me relembrar, de dizer quando há... Mas é verdade. Há realmente a possibilidade de um encontro com a vida que está para lá, da reatividade automática, e que pode mesmo acolher as coisas como são. E, por exemplo, isso sabe, porque a vida vai dando... Ah, então toma lá isto, vê lá, se isto também dá para dar as boas-vindas. E, e esse é o desafio, e esse é o desafio. Não quero dizer. E esse é o desafio. Mas depois, desculpa, salpicando entre o neutro e a sensação desagradável, a sensação desagradável, a forma de olhar para a sensação desagradável vai-se transformando. Sempre. Claro, sempre. E, depois, é curioso que o ponto de vista, mesmo de uma mente equânime, não faz muita diferença. Não faz, na verdade, diferença nenhuma, se é agradável ou desagradável a outra. Não faz mesmo. Tipo, para a historinha de, sabes, de identidade que se tenta autodefinir com o que é que gosta, o que é que não gosta, como é que devem ser as coisas, aí o agradável, e que as coisas têm que ser como eu quero, não é, não é, não é, as coisas realmente faz toda a diferença se é agradável ou desagradável. Para essa construção, sem dúvida, que faz. Mas para uma consciência que começa a se aperceber da vida, para lá, desse contorno que a construção egoica faz, é só como as coisas são, o que é só, entre aspas, há um reconhecimento. E o que me surpreende nisto tudo é o prazer, assim, não sensorial, porque não há um prazer igual a de comer um chocolate, de poder permitir, consentir que as coisas possam ser o que são. Que é a emancipação, é a liberdade, é o, tipo, o alívio que há dentro. Eu acho que, não acho, não, o sistema nervoso, tipo, relaxa, como não conheço mais nada que traga esse tipo de alívio interno. Eu tenho uma questão. Força. É só essa aceitação. Isso não nos pode levar a tornar demasiado, como é que eu vou dizer isto, não reagir, isto é não procurar novos caminhos, não procurar caminhos melhores. Há melhor do que este? Não procurar soluções para situações que, de facto, nós não nos sentimos bem, mudar algo da nossa vida. Isto é quando não há nada a fazer. Tem pessoa que está na meditação. Ok. Está a lidar com o que é. Porque a meditação é o treino, não é? Se a pessoa, no seu dia a dia, tem qualquer coisa que pode fazer, faz. Mas o treino é principalmente para quando já não há nada para fazer. Porque a vida do dia a dia também vai trazer. Sim. Aquela situação de onde não há mesmo nada para fazer. Sim, é a única... Sim, e isso é um ensinamento, ou seja, é algo, é um treino que depois nos permite nessas restas situações, não é? Poder estar... Ok, poder estar... Tens o maior tempo de reação. Sim. Sim. Isso, se a pessoa nos facilitou um bocadinho experienciar a possibilidade de criatividade em vez de reatividade perante a super... Sim, não. Porque a aceitação é incrivelmente criativa, a pessoa literalmente transcende-se. A aceitação é um ato de transcendência. Então, podia ficar dentro da esquadria de como é que as coisas têm que ser e permite-se ir para lá. E as soluções aparecem mais espontaneamente e... As soluções... E é que elas aparecem, porque até então era só um perpetuado caminho percorrido. As respostas tornam-se, as nossas respostas tornam-se mais assertivas. Sim, e essa tarde... Sim, exatamente, esse recuo que é importante, que é para que não... a reatividade não seja muito grande. Exato. Não é pouca coisa o que a pessoa se está a propor fazer quando está quieto, sentado. A Taro Braque me fala como um pulo evolutivo, tipo... isto foi... até aos mamíferos, agradável e desagradável, quer e não quer, rege a vida, ok? E, no ser humano, há esta possibilidade de uma vida verdadeiramente criativa, em que a pessoa responde para lá desse condicionamento e, se repararmos, pois, aquilo que nos define muito como um ano de compaixão, de generosidade, tudo isso resulta de ter enfrouxado o quero e não quero. Eu acho lindo isso, que tu fica quietinha e está a fazer uma revolução. Obrigado.